Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, pequeno probleminha aí com comida né, no finalzinho do episódio passado, mas agora parece que já tá sendo resolvido aí, eu fiz uma gambiarra ali atrás no esgoto ali, né, porque toda hora eu tava tendo problema de Unity e era por causa do esgoto tá, já tinha passado já da demanda de água de esgoto, já passou de 320 e aí toda vez que você não consegue fornecer a água, você também não ganha o bônus da eletricidade, você tem que tá com os dois ao mesmo tempo sendo fornecido e quando você não trata o esgoto, você não recebe o bônus né, e aí zoa tudo, tá, então por isso que eu tava tendo problema de Unity e eu não sabia de onde que era, era por causa da água do esgoto, pode ver que agora o Unity tá mais 5 ali positivo, ali, hum, a população vai voltar a subir, mas eu não sei se eu vou ter comida o suficiente pra eles, provavelmente sim, vou pagar isso aqui já, ó, isso que eu esqueça, tudo isso aqui, eu ainda tenho que fazer o tratamento aqui e levar embora o hidrogênio, né, faltam essas coisas aqui, isso aqui já já eu construo, não tem problema, eu poderia até dar uma pausa aqui em metade do Frank, não teria problema, eu pausasse tipo aqui assim, ó, ele não tá sendo usado no momento totalmente, é 5, é aqui, né, tem que pausar, aí dá um aliviozinho na na produção, é que pausando 5 só ali, né, eu tenho que pausar um lado desse aqui, mas tá bom, assim por enquanto tá tranquilo, tá, a produtividade aqui tá boa, né, os buffers aparentemente estão todos cheios, comida tá voltando, a população tá voltando aos poucos, é... Tem unit, então já apaga já, já apaga, que vai ser por aqui mesmo, uma brincadeira, é, isso aqui eu acho que eu vou mudar, eu vou mudar isso aqui, eu vou primeiro colocar no buffer, né, e aí eu faço a verificação na frente, então isso aqui vai ser assim, ó, tá invertido, né, primeiro você manda pro buffer, depois você manda pra... Esse aqui vem pra cá, entrega rápida, aí esse aqui não existe mais, certo, e esse elevador aqui também não existe mais, a gente vai fazer essa verificação ali na frente. Deixa eu ver como é que tá a descida lá, se eles se travaram de novo, certo, se travaram de novo, caiu aqui, ó, difícil, difícil, tá difícil, já não é fácil, né, aí pronto, deixa eu ver quanto tempo eu tenho de petróleo, tenho 63 anos, tá bom. Aí, o material tá indo todo pra lá direto, eles já tão limpando aqui, é que eles tão finalizando essa escavação, e aqui eles já tão, ó, é isso que eu quero. E esses aqui ficaram presos, né, ficaram presos, eles só vão sair daqui... Putz, dá pra pôr uma ponte aqui? Pior que dá. Ah, eles tão conseguindo entregar pro caminhão aqui, ó, que malandro. Aí, pronto, já tão voltando pra cá de novo pra trabalhar aqui. Olha o tanto de material que caiu aqui, ó. É fácil não, mano. Não é fácil, mas eles tão trabalhando, tão fazendo o que pode, né, na medida do possível. É, vamos voltar lá. Tem que resolver logo essa água ácida aí, ó, ficou muito ocupado de novo meu... minha frota. Aí, beleza. Aí, o material vai pra lá. É que tinha que ter... a verificação tinha que ser aqui, né, eu coloquei ela aqui atrás aqui, só vai ficar gastando eletricidade à toa esse troço aqui, aquele fora. Tem uma raiva desse distribuidor ter prioridade? Daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. Aí, aí depois do buffer a gente faz a verificação. Aí é que tem que tirar de novo, né? Tira aqui, desconstrói. Agora tá certo. Agora faz mais sentido. Assim, a prioridade é pra produção do fertilizante. Fertilizante. Inclusive, tá faltando o fertilizante, porque tá faltando a água ácida, porque tá faltando... Aqui é amônia pra hidrogênio e nitrogênio. Aqui já tá certo. E aqui só falta amônia e não tem amônia porque não tem gente pra trabalhar. Beleza, mas já vai ter. Esse aqui, ninguém chega nele mesmo, pode desligar. E aqui nós temos mais um desse cabra aqui, ó. Que aí ele vai ficar... Tá certo, né? É. Hum, pegou bem novo. É, se eu colocar aqui eu não consigo pegar o troço ali, ó. Deixa eu arrancar esse cano aqui. Que é exatamente o cano do vapor. Pera aí, vamos tirar ele. Já já eu ponho de volta. Começou a morrer gente de novo. É gripe. É gripe. Vem da gripe. Puxa aqui. É só isso, ó. É só isso. Esse aqui pluga aqui. E esse aqui pluga aqui. E essa saída aqui, que já estava certa desde o início. Pluga aqui e vai-se embora. Pronto. A receita aqui é... Aqui, ó. Já começou até a produzir. Certo? E quando começar a gastar água ácida agora, aí a escória começa a ir embora de novo, né? Vamos ver aqui. Ah, é. Faltou o vapor. Acho que faltava isso só, né? Acho que agora é só uma questão populacional mesmo. Doença matando quem não tinha morrido ainda. Certo. Aqui é uma questão populacional. Vamos dar um acelero na população. Dá aquele acelero aí. Eu tenho um unit para pagar agora a população. Então, beleza. E aí... Vamos ver quantos servidores eu tenho mais. Boa. 32. Eu aumentei lá o buffer de servidores. Aumentei. Eu já estava pensando aqui. É que eu estou terminando lá ainda, né? Eu preciso chegar no ouro, né? Depois que eu chegar no ouro, que eu alcançar o ouro lá, aí a gente vai mexer lá com a parte do assentamento. A galera está... Mano, não chegou na metade aqui ainda, né? Eu falei que tinha chegado na metade, mas não chegou, não. Está o quê? Uns 30%? Talvez nem isso. Eu fiz três curvas. Tá bom. Com isso, a gente resolveu a água ácida, que já deve estar sendo processada nesse momento. Vamos ver se está tudo funcionando. Só falta a saída do hidrogênio pro excedente, né? Pro excedente. Mas vai demorar um pouquinho, viu? Porque tem fertilizante para entrar nessa brincadeira aqui agora. Olha aí, a produção já de fertilizante. Já iniciou. Já já esse navio aqui vai embora. Porque vai sobrar espaço aqui, ó. Quando essa água ácida aqui acabar, aí o navio vai embora e sobra espaço. Por isso que eu fiz esse buffer gigante aqui de enxofre. Tá bom, já dá pra remover já o boost de crescimento. Aí com essa quantidade absurda agora de fertilizante, eu acho que eu já não vou ter mais problema com a comida. Esse duto aqui vai encher. O cara já foi buscar mais petróleo. Então eu vou ter duas entradas diferentes de fertilizante. E agora eu vou conseguir consumir essa água ácida aqui que está parada. Inclusive, já foi até embora ali, ó. Certinho, ó. Os três produzindo uma quantidade aí absurda de fertilizante. Não é absurda, né? Mas é uma boa quantidade. É uma quantidade razoável. Então tá resolvido isso aqui. Eu tô armazenando aqui o lixo radioativo. Saúde voltou ao normal. Tá tudo certo. Unit voltou ao normal. Comida voltou ao normal. População voltou ao normal. Beleza. Eu não sei se foi uma boa ideia. Eu devia ter segurado mais um pouco. Eu acho que eu não devia ter reprocessado, não. O urânio. Acho que eu não devia ter segurado. Porque agora eu vou precisar bastante deles. Tudo bem que a ácida de urânio é tranquila, né? Mas depois de carga, é ele mais uma, né? A pesquisa. Vamos ver qual é que falta aqui. Ah, tá. Tá certo. Suprimento médico 3 pra eu poder plantar a popula. E aí, depois pode ser o reator, né? Reator. Beleza. Aí, quando terminar essa pesquisa, a gente já consegue entrar direto nesse reator aí. Vamos ver como é que ficou o urânio reprocessado. Ele já gastou tudo, já. Aquele monte que eu trouxe pra cá. Vai muito rápido. Eu acho que eu vou tirar esse lado aqui, ó. Porque tá atrasando muito eles... Esse lado aqui, ó. Vou tirar aqui e aqui, ó. Pra eles pegarem só a parte de trás. Assim, ó. Aí, eles vão ficar mais perto de lá. Dessa forma. Tira aqui também. E aí, os caminhões já ficam no local certo, já. Aí, acho que assim facilita. Vai facilitar como é que tá aqui. É, ok. Tá aceitável. E esses aqui vão continuar puxando pra lá, né? Eles vão embora. Vão alisar essa montanha aqui, ó. Pior que quando eles começarem a alisar aqui, vai começar a cair material pra cá. Mas já vai cair direto, né? É verdade. Já vai cair direto lá pra baixo. Talvez não atrapalhe esses daqui que estão trabalhando aqui. Tá ficando muito tempo o trator parado aqui. Se ficar, eu coloco mais caminhões. Ó, já tô com 172 já. Eles estão entregando a borracha manualmente mesmo, tá? Estão fazendo essa entrega manual. Não faz muito sentido, não, eu colocar uma entrega de borracha aqui. Porque é rápido isso aqui. Esse aqui tá tentando ir pra onde? É, mas não era pra ter acesso aqui. Esses dois aqui é desligado. Deixa eu ver. Agora ele foi. Agora ele foi embora. Carvão tá caindo, né? Vamos. Agora vamos derrubar esse carvão aqui em linha reta, ó. Talvez descer até mais um pouquinho. Não sei exatamente até onde vai, mas vamos embora aqui, ó. E aqui tem carvão pra pegar ainda, hein? Tamanho do rombo. A comida voltou brabíssima, né? Ó, eles já começaram a despejar terra aqui, ó. Já tá rolando terra. Aí, ó. Só vem terra pra cá. Já já isso aqui tá tudo verdinho. Tá aqui, ó. Tô despejando aqui também. Muito bom. Vamos ver aqui. Ah, agora eles começaram a tirar aqui o material, ó. E eu acho que eles tão indo despejar exatamente lá mesmo. Aí, ó. Isso aqui é composto, ó. Só que quando cai no chão, vira terra. Eu não sei se quando escava, escava como terra ou se escava como composto. Eu acho que escava como terra mesmo, viu? Porque pode ver que não fica diferente, ó. Tá, agora vamos finalizar só isso aqui. Dando a saída do hidrogênio. Pro excedente de... De amônia. Né? Amônia, em termos de consumo, pra produzir alguma coisa. Depois a gente vai utilizar pra fazer... É verdade. Tem o... Eu tenho que deixar a amônia guardada. Bem lembrado. Bem lembrado pra medicina. Muito bom. Então a gente vai ter um armazenamento, sim, de amônia. Ainda bem que eu olhei os produtos que pode produzir. Mano, é muita receita esse jogo aqui. Vamos fazer aqui uns... Uns dois armazenamentos grandes aqui, ó. De amônia. É... Antes do hidrogênio, né? Espera aí que eu tenho que colocar outra verificação, então. O ruim é isso, né? Que não tem prioridade de porta, né? Ou é uma prioridade ou não é. Como a prioridade tá pra fora aqui... Aí eu teria que fazer mais um. Vamos arrancar esse aqui, ó. Aí eu faço mais um desse aqui. Dessa forma. Aí o que sobrar vem pra cá. Aí a prioridade da amônia vai ser entregue aqui. Prioridade pra fora. E o que sobrar, aí sim, vai virar hidrogênio. Assim faz mais sentido. Vou precisar da amônia. E vai ter amônia, viu? Vai ter amônia. Ó, já começou a encher os dois aqui. Até agora ainda não tinha enchido esses dois aqui, ó. Mas vai começar agora. Que é uma troca aqui, ó. É muito rápido, mano. Quando começa essa produção aqui, é muito rápido você consegue encher o seu fertilizante. Mas é o que eu falo. É um contrato que, mano, não importa muito no seu mid-game. É um contrato de late-game. Você pode despejar a escória tranquilamente no chão. Se você quiser, até mesmo depois você vai lá pegar ela. Então isso aqui é tudo escória, ó. Mas não precisa, mano. Pode largar ela aí. Não vai ter necessidade de vir pegá-la de volta. Ó, aqui funcionou bem, ó. Ó como melhorou agora. Brincadeira. Dá até pra expandir um pouquinho mais aqui, né? Porque eles só tão tirando até aqui, ó. Agora dá pra expandir até aqui, tranquilão. Eles pegam mais material. Cada pasada pega 60. Esse cara aqui consegue despejar 200. Né? Então dá pros três, ó. As três escavadeiras pra dar conta de um cara desse aqui soltando o tempo inteiro. É uma conta quase que perfeita. E aí quando tudo isso finalizar, tem que sair hidrogênio aqui do excedentão de tudo. Vambora. A parte mais difícil mesmo desse hidrogênio aqui é só conectar ele, né? Qualquer uma dessas saídas aqui é hidrogênio, não é isso? Peraí que eu vou trazer o duto só até aqui, ó. O bom dos dutos é isso, mano. Que é só ir mexendo o mouse que ele vai encontrando o caminho. Onde é que é o hidrogênio aqui? Qualquer um desses caras aqui é hidrogênio, né? Aqui, ó. Esse duto aqui é hidrogênio. Vai ser bem raro chegar hidrogênio por aqui, viu? Mas quando chegar, ele tem um caminho. Só conectar ele em qualquer um desses aqui, ó. Acho que não dá pra ele chegar até aqui de uma vez, ó. Tem que colocar ele até aqui. E daqui ele encaixa em qualquer um desses aqui, ó. Putz, pior que pegou bem do ladinho de uma junção aqui. Ia dar mãe. Aí, aqui, pronto. Esse aqui é o excedente do excedente do excedente, né? Ó, isso aqui é um problema, ó. Isso aqui é um problema. Não faz sentido tá queimando hidrogênio aqui. Eu tenho duas prioridades pra levar pra cá e nenhuma pra fora. E ele tá queimando hidrogênio. Por que que isso tá acontecendo? Mano, não faz sentido tá queimando hidrogênio isso aqui? Se o rate de entrada fosse maior do que o de saída, faria sentido. Mas eu tenho um de saída aqui de 900, ó. Ok. Ó, já foi um tonel inteiro aqui, ó. Um armazenamento inteiro de água ácida já foi pro saco. Sabe qual é o problema desse score aqui? Eu vou ter que trocar ele pra cá, pra trás, ó. Por causa desse monte de duto que eu passei aqui. Em vez de eu pôr uma ponte, eu acho que é mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Porque senão os caminhões grandes não vão alcançar. Aí, assim, ó. Esse aqui desliga... Manual. E esse aqui, manter cheio. Desliga a exportação, certinho. E aí, agora eles trazem pra cá e os caminhões grandes conseguem chegar aqui também. Porque eles não estavam conseguindo chegar. Ó, vocês se lembram que eu tive problema com... A madeira? Aparentemente, resolveu. Vamos dar uma olhada como é que tá lá a produtividade. A esteira tá cheia. Ah, resolveu. Resolveu muito. Nossa. Olha aí. Agora sim. Tem até as mudinhas aqui de volta. É. Meio que resolveu sozinho, né? Mas eu acho que é porque travou a minha produção de peças de construção. Olha aí, indo pro saco já aqui, ó. Deixa eu finalizar isso aqui, ó. Não, peraí. Você tá certo. Cadê a área de despejo aqui, ó? É você. Não, não é você. Ih, os caras terminaram já aqui o cascalho. Calcário. Cascalho é foda. Tira aqui. Opa, cuidado aí, Marcelo. Vai abrir um buraco aí indesejado. A gente poderia até manter essa altura aqui mesmo. Começar a puxar pra trás aqui, ó. Deixa eu tirar esse restinho aí. Tem bastante ainda? Tá cheio o buffer? Tá cheio. O negócio é esse aqui, ó. Tem que mudar a área dele de... Pra cá. Pra eu pegar esse resto de areia que tem aqui. Eita, errei. Aqui, ó. Daqui até aqui. Aí esses caras conseguem continuar despejando aqui agora. Ixi, o que eu fiz aqui? Assim, ó. Viu como dá pra pegar toda essa areia tranquilão? Aí, vou começar a despejar aqui de novo. E aí eu ganho acesso pra lá e continuo pegando areia. Como eu falei, areia não é problema. Tem bastante no mapa. Tá pensando aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse gás natural aqui. Que tá parado aqui. Eu tô queimando o excedente. E transformar ele em hidrogênio, né? E disponibilizar pros caminhões pegarem aqui, ó. Porque aí os caminhões conseguem reabastecer por aqui. Boa parte dos meus caminhões aqui estão a hidrogênio. Aqui é o reformador de hidrogênio. O problema é que vai um vaporzinho nele, né? E o vapor poderia vir do lixo. Mas é vapor de alta pressão que sai do lixo? É o de alta pressão mesmo. É um combo bom, tá? A planta de incineração junto com a parte do lodo aqui é um ótimo combo, tá? É um combo meio que fechadinho. É que eu tô enrolando pra puxar pra cá, né? Eu cheguei a fazer uma vez, mas depois eu acabei parando. Mas isso aqui tá meio que encaminhado, ó. Tá vendo? Pra eles continuarem despejando aqui. É como é uma área longa aqui pra despejo, eles tão meio que ignorando e indo no mais perto, né? Mas isso aqui vai ter que acontecer em algum momento. Vai puxar pra cá essa cidade, ó. Vai vir linha reta pra cá com os assentamentos no meio, né? Com as praças no meio. E aqui, ó, eu já posso continuar puxando linha reta aqui, ó. Até onde eles tão colocando o material aqui, eu posso ir puxando. Mas aqui já já eles estabilizam, né? E eu continuo. Não tem problema não. Tem areia até aqui pra pegar desse lado. E depois eu já me preparo pro próximo banco de areia. Isso aqui tudo tem que aterrar, né? Isso aqui é... Esquece. Eu já não tenho onde pôr comida, hein? Poupiu a comida. Por falar em areia, né? Eu tenho uma quantidade boa de areia aqui ainda, ó. Desse lado aqui. Pra pegar. Só que o correto aqui era eu limpar esse meio aqui, né? Essa esteira aqui eu já não tô mais usando esse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu posso arrancar. Arranca aqui também. E aí eu ponho pra minerar essa parte aqui com esses caras aqui mesmo, ó. Só que eu acho que eu tenho que trocar a torre deles, tá? A torre deles tá muito longe. Trocar a torre deles pra cá. E aí, como tem muito ferro já armazenado... Eu cortaria isso aqui numa linha reta. E traria tudo que tá aqui pra cá. Qual que é a torre deles mesmo? Eu esqueci já, mano. Pera aí, vamos ver. Eu acho que inclusive tem até trator demais aqui. Aqui a torre deles é essa aqui, ó. Tá vendo como é longe? Não vale a pena, mano. Ele trabalha aqui com seis tratores. Treze grandes e sete pequenos. Que absurdo, Marcelo. Que absurdo. Ficaram sem casa agora. Seis. Vamos editar pra essa área aqui, ó. Na verdade. E aí eu consigo acessar essa areia mais tranquilo depois. Paga aqui pra remover essas coisas. E aí aqui a gente faz aquela... Aquele alisamento bonito. Assim, ó. O que é que você tá marcando aqui? Se não tem pra onde ir. É... Faltou as caçambas, né? Ficou dez. E aí nenhum pequeno. Certo? Sabe o que seria legal trazer pra cá? Pelo menos um armazenamento de hidrogênio pra essa área aqui, ó. Seria bem legal. Colocaria, tipo, em algum lugar por aqui, ó. Hum... Vou fazer o seguinte, ó. Tem muito trator aqui. Vou tirar um aqui, ó. Um trator. Tirar dois, na verdade. Deixar só cinco dos grandes. Vamos construir aqui um armazenamento grande aqui de fluido. Trega rápida. E vamos mandar trazer hidrogênio pra cá. Tá bem mais fácil deles abastecerem, certo? E aí esses tratores que sobraram, a gente vai começar a fazer uma coisinha aqui. Eu quero descobrir quanto de terra tem nesse ponto aqui, ó. Qual que é a altura da terra, na verdade. Não é quanto de terra. Qual que é a altura da terra. Pra isso nós vamos disponibilizar aqui uma torrezinha. Entrega rápida. Pode ser... Área máxima aqui de trabalho. Dá meio que pra ver aqui, né? Não é muito alto. Parece que é dois de altura, não é? Ou é um? É um. É um de altura. Aí eu vou trazer pra cá os dois tratores que eu tirei de lá. E aqui nós vamos trabalhar com os quatro dos grandes aqui, ó. Começar a movimentar essa terra. E aí eles vão despejar esse cara aqui. Rota de exportação. Vai vir pra cá, ó. E agora? Qual dessas duas aqui, ó? Acho que é essa, né? É ela mesmo. Só pode despejar aqui terra e composto. E aí vamos botar aqui pra fazer assim. Um de altura e vamos ver quanto que dá. Eu vou colocar aqui, ó. Um de altura aqui. E dois de altura aqui. Pra ver se faz um furo ali no quatro e chega na pedra. Se não chegar, a gente sabe que é dois de altura. A profundidade. E aí segue com cinco. O restante. Começar a movimentar essa terra pra outro lugar. E aí depois que eu terminar lá, eu começo a colocar a terra em um lugar só. Ah, tá. Parou de produzir os caminhões porque só produz essa fila aqui de uma vez, né? Aqui. Basculante. A hidrogênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso. A gente vai ter uma entrega rápida aí. E com isso nós vamos ter o máximo atual de veículos, que é 180. Vou por prioridade máxima aqui, tá? Pra trazer hidrogênio pra cá em prioridade máxima. Como minha frota tá estável, rapidão eles enchem isso aqui e aí já era. Depois é... De vez em quando vai vir um caminhãozinho aqui reabastecer. Aí é o que eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo aqui? É só ir puxando, ó. É joguinho de paciência agora. Vai puxando. E vai escavando aqui, ó. Até eu chegar lá no final lá, eu já liberei a outra areia lá do outro lado. Ó, eu diminui o consumo dos eletrodomésticos aqui, ó. E no final das contas acabou dando bom. Continuou, fixou. Agora tá entupida aqui a saída. Tá tranquilo. Meu vidro só que tá regando, né? Já já a gente vai resolver esse problema do vidro. Por enquanto... Eu tô mais preocupado é com a ciência. Por que que não tá chegando papel? Madeira tem, né? Pô, tem madeira pra cacete. Ih, perderam o acesso? Que legal. Eu passei tanta esteira aqui que eles perderam o acesso. Deixa eu remover isso aqui. Agora não perdeu mais, né? Nossa, eles perderam o acesso de várias coisas aqui. Aí, entregou a madeira, vai voltar a produzir papel. Por isso que parou minha pesquisa. Entendi, eles só vão conseguir chegar lá quando essa parte aqui juntar uma na outra de novo. Os caminhões grandes, eles não têm acesso a esse lado aqui, ó. Agora que eu me toquei. Vamos ver se eles chegaram lá na... Ah, chegaram. Calma aí que alguém já vem te abastecer. Fica quietinho aí. Vamos ver se ele tá indo pra onde eu mandei. E... Ahá. Já, já esse aqui tá verdinho. Ó, é mais um ainda, hein? Vamos ver. É só alguém vir reabastecer esse cidadão de bem aqui, ó. Meu unit já chegou a 500 já. Eu posso pagar por algumas coisas aqui agora, né? De decretos industriais aqui. Eu posso fazer o decreto de manutenção. É um decreto legal de fazer. Economiza bastante. Economia de água eu não preciso. Reciclagem. Eu nem tô investindo muito em reciclagem, mas é um ótimo... É um ótimo, tá? Esse aqui é muito bom mesmo. Esse de eficiência de reciclagem. É que o meu ponto de reciclagem, ele tá atrelado ao... Mas realmente economiza muito recurso a reciclagem no late game. Aí, voltou a produzir o papel. Deixa eu até dar um boost aqui. Na produção do papel, pra produzir 48. Não tem problema. Água ácida. Como esperado, né? Sendo bem gasto, ó. Toda a escória. Virou... Água ácida. E... Já deu uma sobra aqui boa, né? Só que não tá conseguindo. Ah, tá. Mas não tem problema. O importante é isso aqui, ó. É, se não chegar calcário aqui, eu tô lascado. Eu vou dar... Dois caminhões grandes pro calcário. E tirar os dois pequenos. O que é que tá avisando? O caminhão grande não chega aqui? Impossível. Pior que não chega mesmo. Não tem passagem por aqui, né? Ai, caramba. Eu achei que esse... Aqui tem uma quantidadezinha de areia que dá pra pegar ainda, né? Esse pedacinho aqui, ó. Mas... Não é importante, não. Eu achei que eles conseguiam passar aqui, ó. Mas não consegue. Deixa eu ver aqui, ó. Sobreposição. Ah, pior que consegue sim. Ah, dá. A descidinha aqui que tá zoada. Vamos fazer o seguinte, ó. Peraí, deixa eu... Cancelar isso aqui. Tira os dois caminhões. Bota quatro dos pequenos. E vamos acertar essa... Essa descida aqui, ó. E até aqui, né? É. Passou um, na verdade. Só tenho que mudar o alcance. Será que vai derrubar isso aqui? Só pra garantir. Tem que ter um murão de arrimo aqui. Um aqui. Um aqui. Só pra garantir. É, agora a areia tá rendendo, ó. Tá saindo de caçamba. Hum, acho que eu torcei o decreto do... Eita, capital contrário dos decretos. Aqui, ó. Eu tirei o sobrecarregado. Por causa do que eu tive problema com o unit, né? Vou colocar o sobrecarregado e... Deixa eu gastar um pouco esse unit. Aí eu tiro. Depois de qualquer coisa. Deixa eu dar uma gastada. Ainda tá funcionando ainda o material cair por cima da esteira e a esteira continuar funcionando? Sabia não. Até onde eu sei, a esteira quebrava. Aí, ó. Tá funcionando ainda. Ó, vamos ver aqui. Ainda é mais do que três. Caramba. Mas vai ter alguns lugares que vai... Que vai afinar, né? Dá pra ver aqui, ó. Alguns lugares isso aqui vai afinar. Mas, beleza. Vamos no dois. Dá pra ver qual é que é. Caramba, o dois ainda não é o... Não chega na pedra. Mano, tem muita terra aqui. Tá maluco? Vamos no um, então. Ah, quebrou mesmo, ó. No final das contas, não funciona mais mesmo, não. De qualquer maneira, tá muito perto isso aqui, né? Ia ter que tirar em algum momento. Mas... Deixa eu ver. Tem que levar pro outro lado agora, né? Começar a despejar aqui, ó. É que o despejo daqui não vale a pena, porque ele já tá ocupado praticamente o tempo inteiro, ó. Não faz sentido. Tem que levar outra esteira. Tá quase chegando na Ilha do Ouro, ó. Olha aí que doideira. Já tá começando a sobrar umas sucatas de ouro, já. Aí sim. O processamento da sucata não tá dando conta. Tô produzindo muito mais do que 144 de sucata. Ó, olhando no gráfico aqui dos recicláveis, ó. Produção de 121 tá errada essa produção. Isso aqui é porque tá travada, né? A produção. Eu produzo muito mais que isso. Isso aqui não dá pra ter uma estimativa de produção. Deveria ter... Isso no gráfico deveria ter, né? Deveria ter quanto eu produzir e quanto eu posso produzir. Ó, tá vendo? Produção 238 e 241 já é... São duas. Já é necessário duas de processamento. Seriam duas dessas aqui, ó. Seria mais uma dessas. Pra dar conta. Daria pra pôr ela até aqui, ó. Mas como tudo já tá sendo produzido aqui... Vou tá aqui, ó. Assim. Aumentar esse... Esse retorno. Só que eu acho que não copiou algumas coisas importantes aqui, né? É... Vai alguém aqui atrás pegar alguma coisa? Posso fazer outro armazenamento só. Curvinha final. Como é que é aqui a entrada? Ah, ele vai por cima. E dá a volta de novo, né? É isso. Por aqui. Encaixa aqui. E aí eu consigo puxar agora os recicláveis. Mano, vale a pena colocar aqui um elevador? Eles já estão trazendo manualmente já pra cá. É o seguinte. Faz mais um logo. Armazenamento nunca é demais. Estrega rápida. Só pra não ter o desperdício dessa sucata aí que eu tô perdendo o tempo inteiro. Assim, ó. Perfeito. Aí, a produção é rápida. Agora eu consumo 288. Não dá pra dar boost, né? Na sucata. Não tem como. Pronto. Agora sim. Agora temos vazão aí pra todos os nossos recicláveis. É... Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu pensar. A minha produção de vidro voltou, né? Voltou ao normal ali, ó. Dá pra ver a produtividade verdinha. A comida deu uma baixada, mas voltou. A saúde tá ok. População tá ok. A galera tá toda viva. Acho que eu já posso tirar o impulso aqui já. Sabe o que que tá faltando? Muito, 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 muito. É o ouro mesmo. É o ouro. Eu preciso chegar nesse ouro. Não tem jeito. Se eu não chegar no ouro, eu fico travado. Porque tá faltando um eletrônico 3. E eu tenho que ter uma produção garantida de ouro. E eu tô trocando combustível por ouro ainda, né? Eu preciso de uma produção garantida de ouro. Quanto é que tá lá a plataforma atualmente? Estamos com 50 anos de ouro. De ouro não, de petróleo. Que é o ouro negro, né? Mano, isso aqui não faz sentido nenhum, ó. Ele continua queimando hidrogênio. Não faz sentido. Olha aí. Se aqui tá vazio e a prioridade... Eu vou tirar uma prioridade. Vou colocar só uma. Vamos ver. Não adianta. Tô perdendo muito hidrogênio aqui, mano. Olha isso. Tá queimando tudo. Vou pausar esses caras aqui que tá demais. Não era pra isso aqui acontecer, não. Quer dizer, não acontecia antes, né? Que eu lembre. Aí, beleza. Agora toda a produção de hidrogênio tá indo pros armazenamentos. Eu vou ter que, talvez, fazer mais uma verificação e mudar isso aqui. Não tá? Tá horrível. Não dá pra deixar assim. Vamos ver lá como é que ficou a terra? Ó. Já tá cobrindo aqui tudo de terra. Então, o objetivo tá sendo concluído. Ah, tá. Aí, ó. Chegamos. Então, aqui já tira a pedra. Se eu escavar em linha reta aqui... Eu acho que tira um pouco de pedra, né? É. Vai tirar, então. É o dois. É o dois. Pronto. Tá decidido. Pode trabalhar, gente. Tá liberado. Com certeza vai encontrar umas pedras aí no caminho, mas não vejo problema. É isso. Muito bom. Tudo certinho. Tudo estabilizadinho. Finalizar o episódio por aqui. Estamos reciclando... Como gente grande. Água ácida... Completamente dominada. Beleza. Produção... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Enxofre entupiu. Ué? Ai, caramba. Tá invertido isso aqui, mano. Parou de produzir escória. Pronto. Agora sim. Aí, agora eu volto a produzir fertilizante. Ó. O fertilizante já tá enchendo aqui, ó. Os dois principais. E já já isso aqui tá tudo cheio. Muito bom. É... A pesquisa voltou a ser feita. Eu volto provavelmente no próximo episódio. Já... Deixa eu ver. É. Já chegando no ouro, tá? Pra gente não perder tempo. Porque aqui não tem jeito. Eu tenho que esperar chegar no ouro mesmo. Pra começar essa decantação aí do ouro. E já dar um destino pra ele. O reator 3 provavelmente vai ficar por aqui, ó. Por aqui, ó. Essa área aqui tá ficando legal, né? Isso aqui vai dar pra... Pra encher rapidinho aqui, ó. Porque tem muita montanha em volta. É fácil derrubar isso aqui. E encher isso aqui de... De pedra. É que tem um ferro aqui no meio do caminho, né? E carvão. Mas tá bom. O desenvolvimento tá legal. E nós vamos ver o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. E aqui na próxima... E aqui na próxima.